Música 7 minutos, Patrick Dividiu com ele o Rodinei, levou a melhor e ganhou a jogada e vai embora E agora? Com a batida de pé trocado, de pé do lado, né? Pé certo, ela abre um pouquinho mais Rodinei ganhou com a bola, Gabriel devolveu pra ele, Rodinei na área Contra uma mal, perde, sem broma Salida de Rodinei, que ela pica o perfeito Depois vai, não comi com falta Tiro livre para Flamengo Juntos que valem e vêm, no motor do partido Mas por agora é que gana Rodinei Rodinei, ah, bueno Rodinei escapou da margaria Rodinei, colocou na frente e ganhou, boa jogada Levanta a cabeça, o toque é pro Gabigol Ajeitou, bateu Gol! 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 Rodinei, jogou a pela direita, cruz a menos do lado do Flamengo E aí, let's go, let's go Ding is winning, it's 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 winning! E aí, let's go, 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 let's Você nunca foi realmente ruim para mim, em qualquer maneira. Quando eu me derrubo no Rodinei, eu quero ouvir você dizer. Ele ganhou! 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 Pendo, kill the beat. Mendes irrumpe para sacar, Julio Alberto se encamina en la marcha, Marco Rodinei. Vamos ver esse lance de novo daqui a pouquinho, mas vamos ver esse contra-ataque do Autos. E o Flamengo se recupera bem com o Rodinei. Que é com destino ao ataque, e o ataque é com o controle de Junior Hernández, Marco Rodinei. E o Flamengo se recupera bem com o controle de Junior Hernández, Marco Rodinei. E o Flamengo se recupera bem com o controle de Junior Hernández. E o Flamengo se recupera bem com o controle de Junior Hernández. Trazendo com a marcação do Nátio. O Rodinei tem de sobre com o físico, né? Pela bem, é ele. Pedalou. Rodinei, ótima bola. Deixou no Thiago Maia, a bola volta. Rodinei, linda a jogada, bom drible. Erisson puxa para o meio, dividiu e perdeu. O jogo é bom demais, Keno. Rodinei, cada corte vira uma vibração, né? Keno ganhou lá. Carimbou ali o Arana. Último toque do Rodinei na jogada com Keno. Os dois ficam tocando bola aqui, mas o Flamengo vai apertando a marcação. O Edson tentou o cadáver. Léo lançando lá na direita para o Rodinei. Encara a marcação ali do Patrick. Corre atrás da bola, lá do outro lado. O Duqueiroz. Só que desce o Rodinei. Vem Pita. Boa, a recuperação do Rodinei. O Rodinei está fazendo uma boa partida, né? Quando sai do meio, vem para o lado direito. E aí? Rodinei na retomada, meio assustado. Tolima, Gabigoa, deixadinha. Bateu o Rodinei, rasteiro, quase. O segundo se salva. São as tentativas de cruzamento na área sem esse centro-avante, né? Porque nem o posicionamento de centro-avante, o Roger Guedes apresenta. Aí o Rodinei cruzando na área, desvio, cara. Não pediu o Minei, não. Rodinei. Driblou. Consegue o cruzamento. Bola de direção do Pedro. O Rodinei trabalha pelo meio. O cruzamento é para o Davi Luiz. O Diego Cavadinho é para o Rodinei de novo. Volveu o Rodinei de esquerda lá para dentro da área. Vitor Hugo de cabeça! Rodinei, Flamengo tem pressa. Flamengo precisa da vitória. O cruzamento é para o Pedro. Edson! Está dentro do amigo. Está dentro da área o Rodinei. Tem posição legal. Linha de fundo. Meteu o cruzamento para trás. Ela vai sobrando, João. Isso. Bem posicionado o São jogando. O Jorge sai melhor ainda. Mas o filho ainda é uma marcação. Lindo. Tamo juntos. Tá legal demais. Lá vem o Rodinei. Lá vem o Rodinei. Lá vem o Rodinei. Obrigado.